Como perdeste o medo de perder dinheiro depois de teres perdido tanto? A questão é que eu perdi porque eu não sabia o que estava a fazer. Eu, antes de começar a investir as minhas poupanças, eu tinha que ter investido na minha formação. Mas é uma característica durante... Desde a adolescência eu sempre me tirei de cabeça e aprendo a bater com a cabeça. Nos últimos anos é que tenho aprendido a gerir melhor o risco financeiro das coisas onde me vou envolvendo. E agora faço sempre ao contrário, que é... Quero meter-me em alguma coisa. Invisto primeiro na minha formação, no meu conhecimento e só depois é que vou começando a investir. Portanto, não tenho medo de investir numa Amazon. Não tenho medo de investir numa Microsoft, numa Adobe. Não tenho o mínimo de medo. E, portanto, estando diversificado por geografias e por áreas de negócio, não tenho medo do que estou a fazer aos próximos 10, 15, 20 anos. Está bem? Medo tinha quando não sabia os fundamentos das empresas, quando não sabia o valor intrínseco, o preço justo de cada ação das empresas onde eu investia, é que eu achava que estava a investir. Mas, na realidade, eu estava a especular. Estava a pôr dinheiro meu em empresas especulativas, que não tinham faturação, lucro crescente, que não eram líderes de mercado, na expectativa de um dia, se as pessoas deixarem beber cerveja e beberem bebidas à base de cannabis, ainda me lembro, era o fundamento que me levou a investir numa empresa de bebidas à base de cannabis. E eu agora diria assim, opa, por favor, como é que tu foste tão estúpido?